Pra quem está no triângulo amoroso, ele está mais feliz com ela ou com você? Ou era mais feliz com você? Vamos ver? Se ele é mais feliz com ela ou com ele ou com você. Opção 1, cristal roxo. Opção 2, o cristal amarelo. Pra você que escolheu cristal roxo. Essa pessoa aqui, sinceramente, é mais feliz com você, tá? Quando está com você, essa pessoa fica mais feliz. Essa pessoa te falou isso e falou a verdade, tá? Prefere ficar com você. Traz mais felicidade pra ele ou pra ela. Opção 2, o cristal amarelo. Com quem essa pessoa fica mais feliz? Com você ou com a outra? A resposta também aqui é muito clara. Essa pessoa prefere estar feliz com você. Sente mais felicidade com você. Com a outra pessoa, é como se tivesse algum tipo de magia, algum tipo de amarração. Algo acontece que prende essa pessoa lá. Mas essa pessoa aqui prefere estar com você também. Participe da minha promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí E aí Obrigado.